A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o projeto de lei 4.7.2.9, que dispõe sobre a proibição de propaganda de publicidade de bebidas alcoólicas no Estado. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento e discussão de votação das proposições da comissão. Não é nada, não? Não. Podemos ir direto para os convidados, não é? Agradecendo a presença dos deputados Márcio Santiago, deputado Dilson Mello, eu queria saudar a todos. E eu queria, então, saudando aqui os ilustres convidados, o público que está aqui nos assistindo, fazer os convites para compor a nossa mesa, para darmos início ao nosso debate do tema dessa tarde, que é a questão das propagandas de bebidas alcoólicas em rádio e TV. Aproveitando aqui a presença do Dr. Gilmar, já o convido para se alinhar aqui à mesa. Dr. Gilmar Assis, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Saúde de Minas Gerais, um parceiro importante da Casa Legislativa, um homem que já mereceu a maior distinção da saúde, com a comenda da saúde, porque tem um trabalho fundamental, dedicado à saúde pública em Minas Gerais. Também queria convidar, para fazer parte aqui da mesa, o Dr. Marcelo Sazur, professor do Centro Universitário Newton Paiva. Da mesma forma, já está aqui conosco a professora Ana Lúcia Godard, também muito contributiva aqui com o nosso trabalho, agradecer sempre a presença da professora. Vai ser uma das nossas palestrantes no Seminário Internacional, semana que vem, sobre a descomunização das drogas. Queria ainda convidar à mesa o Dr. Marcelo, nosso colega médico, diretor do Hospital João XXIII. Tenho certeza que o seu depoimento aqui será de fundamental importância. Saudar e convidar, para fazer parte aqui da nossa audiência, e fazer uso da palavra, o Billy Pena. Convidar o Dr. Linco, para fazer assento à nossa mesa aqui. Ou não tem mais cadeira, Linco? Não temos cadeira. Dr. Linco, eu já tive chance de saudá-lo, nosso recém, muito recém-eleito presidente da Associação Médica do Brasil. Uma honra para nós mineiros ter aqui a contribuição do Linco. Saudar aqui a presença da Luísa Mara, coordenadora de saúde mental de contagem. Cadê a Luísa? Ah, está aqui. Também a Ângela Chaves, representando usuários. Cadê a Ângela? Vem para cá, Ângela. Senta aqui dentro. O Marcelo de Rossi, presidente do Conselho Municipal de Política Sobre Drogas, aqui de Belo Horizonte. Está faltando alguém? Ah, está faltando a nossa amiga. A Cristiane, que está aqui representando o nosso importante Conselho de Secretários de Saúde do Estado, o nosso Conasemes MG. Também agradecer a Cristiane, portanto. E eu queria, como propositor, tanto do projeto de lei quanto dessa audiência, saudar aqui aqueles que estão conosco, pedir para o nosso amigo Almir se somar aqui à nossa audiência. Almir, que sempre representa com muito brilhantismo o trabalho das comunidades terapêuticas. Mas eu queria, como propositor do projeto de lei e também dessa audiência, primeiro agradecer muitíssimo aos senhores e senhoras que estão aqui conosco hoje. Esse parlamentar já inicia muito humildemente dizendo estou buscando apoio de vossas senhorias para a nossa iniciativa. Então, a presença de todos aqui, do deputado Dias, do deputado Márcio Santiago, nos enriquece muito. E cabe a mim, então, explanar de forma sucinta a iniciativa e receber aqui as contribuições, as subtrações, sempre com muita humildade e com muita atenção de todos que queiram contribuir sobre a temática. O Brasil tem uma lei federal que regulamenta as propagandas de substâncias nocivas à saúde. O meu amigo Marcílio, que está ali, que estou vendo de longe, agradecer ao presidente Marcílio também. Essa lei federal, de um grande mineiro, ex-deputado, já falecido Elias Moura, ela regulamentou, para fins de propaganda, essas substâncias, porque era uma selvageria antes de 1996, era um abuso total. E a lei, acompanhando um código internacional, ético, a lei prevê que bebida alcoólica, restringindo a questão da bebida, só deveria ser vinculada na rádio e TV à noite, para evitar a audiência de jovens, crianças e adolescentes. Diz também a lei federal, acompanhando um parâmetro ético internacional, que a lei, que a propaganda de bebida alcoólica, não deve ser associada a temas ligados a sexo, temas ligados a esporte, temas ligados à ideia de bem-estar social. Porque, a despeito de ser uma droga lícita, e eu já quero dizer aqui que eu bebo, então não tem nenhuma questão moral aqui em relação à bebida alcoólica, não é uma luta contra a bebida, as propagandas não devem induzir falsamente a ideia de que é um comportamento sem riscos para a saúde e você beber. Toda droga, inclusive as lícitas, elas trazem riscos individuais e coletivos. E a lei faz isso. A lei diz lá, então, que não deve ter essas associações e que as propagandas têm que ser só de noite. Mas, acontece, e já foi tema aqui de nosso debate, não dá para imaginar outra coisa que não tenha sido uma forte influência do interesse econômico, e aos 47 segundos do tempo, enfiaram lá um parágrafo único na lei que diz que, para fins daquela lei, que regulamenta a propaganda de bebida alcoólica e outras substâncias nocivas à saúde, bebida alcoólica é somente bebidas potáveis, com teor alcoólico acima de 13 graus, tirando a cerveja e alguns vinhos dessa categoria. Na realidade, o que o Congresso fez foi mais ou menos dizer, olha, cerveja não é bebida alcoólica. Isso é motivo de piada, mundo afora. Não existe nenhuma... Não tem nenhuma justificativa ética, técnica, moral, para sustentar isso. Só o interesse econômico. Não há diferença de risco entre tomar uma cerveja ou um uísque. Você pode ficar mais rapidamente embriagado com um ou com o outro, mas o organismo só identifica o etanol. Passou pelo fígado, não é, Lincoln? Marcelo, os médicos aqui, tudo vira molécula de etanol. E o que importa são as quantidades que a gente ingere, e não só o percentual de álcool da substância. Quando eu falo isso para os jovens, para os meus filhos, principalmente, que, influenciados por tudo isso, tendem a ver a cerveja como uma coisa inocente, uma cerveja tem 600 ml e 5% de álcool. Uma dose de uísque, que tem 50 ml, tem 40% de álcool. Quando você vai transformar isso por organismo em álcool, uma cerveja tem mais álcool do que uma dose de uísque. E a percepção da sociedade, muito induzida por essas propagandas lúdicas, sensuais, é que não é, que a cervejinha pode, e deve poder, para a gente adulta e com responsabilidade. E a propaganda diz o contrário. Então, se iniciou uma luta com um trabalho lá do Ministério Público de São Paulo, já que o Congresso se omite, que o Congresso tem sido permeável aos interesses da indústria, começou-se uma luta, exemplo do que aconteceu com o Ficha Limpa, de colocar lá no Congresso um projeto de iniciativa popular. E o Dr. Lincoln, hoje, preside uma entidade nacional, que nós ajudamos a criar, para essa luta de colher assinaturas para um projeto de iniciativa popular. Todavia, esse parlamentar, envolvido com a causa e atento às questões aqui das nossas prerrogativas legislativas, identificou uma nova seara, uma oportunidade, deputado Dilson, tão experiente, e que sabe que aqui, no Legislativo Estadual, há uma restrição muito grande do nosso espaço legislativo, quase tudo é prerrogativa federal ou é postura municipal, nós começamos a identificar algumas novidades. A primeira, deputado Márcio Santiago, Dr. Gilmar, o cal da infância e adolescência do Paraná, entrou com uma ação civil pública, na Justiça, para proibir as propagandas durante o dia no Estado do Paraná. Com todos esses argumentos, com todas as evidências científicas, que mostram que os jovens estão bebendo mais, mais precocemente, que expõem a risco, a propaganda é antiética, tudo isso. E o voto do desembargador, isso, para a primeira instância, passou, foi para a segunda instância, o voto, o relator, o desembargador do Paraná, faz um voto belíssimo. E ele diz, em última instância, mais ou menos o seguinte, olha, não é porque o ente federal, o Congresso Federal, está permeável a outros interesses, que as crianças e adolescentes do Paraná vão continuar expostas. E consagrou a constitucionalidade, a constitucionalidade não, deu um voto favorável, foi aprovada, a sentença era favorável à ação civil pública, e, obviamente, a indústria recorreu, e isso está no Supremo. Paralelo a isso, tem uma outra novidade legislativa para nós aqui importante, e por isso a nossa iniciativa do projeto de lei, que foi a lei do amianto de São Paulo. O amianto é uma substância, desde a década de 60, está proscrita em vários países, em vários estados americanos, porque ela tem substância cancerígena. O Brasil, se não foi o último, foi um dos últimos países a ceder e proibir a produção de substâncias de amianto, a despeito de todas as evidências científicas, viu, Almir? É mais uma coisa que funcionou, o interesse econômico, em detrimento da sociedade. Um deputado de São Paulo, o deputado Dilson, conhecedor da questão científica do amianto, e do absurdo de continuar se comercializando amianto, ele fez uma lei estadual, que no primeiro debate, como acontece aqui, alguém falou, não, deputado, isso aí é uma questão de política industrial, isso é federal, não tem que discutir isso aqui na Assembleia, tem que discutir lá. Mas ele insistiu, com esses argumentos, que são os nossos argumentos, cabe ao legislativo estadual também, legislar de forma complementar na saúde, na defesa da criança e do adolescente, na defesa do consumidor. Então, com esses atributos da nossa capacidade legislativa, ele insistiu, a lei foi aprovada pelos seus pares, e a indústria recorreu. A segunda instância, o Tribunal de Justiça, manteve a constitucionalidade da lei, a indústria recorreu. Foi ao Supremo que configurou a constitucionalidade da lei, e São Paulo, então, baniu, antes do ente federal e do Congresso, sempre com esse argumento, não é porque o Congresso se omitiu, que nós, uma unidade federada, que temos obrigação com a nossa sociedade, vamos nos omitir, e a lei está em vigência, e induziu, com muito constrangimento, o ente federal, então, a buscar a regulamentação do amianto para todo o país. Nós estamos fazendo esse pedido para a mesma reflexão. Não é porque, a despeito de todas as evidências científicas, que a propaganda da cerveja induz os nossos jovens a beber mais precocemente, e em maior quantidade. eu sou clínico, psiquiatra, já fui, hoje não clínico mais. Eu cliniquei muitos anos com dependência química, e eu, muitos anos, era talvez o meu principal eixo de atuação como psiquiatra, e a gente não assistia dependentes de álcool, jovens com 15 anos, hoje é frequentíssimo, já jovens de 14, 15 anos, dependentes físicos do álcool, porque caiu muito a precocidade do uso. E não é um fenômeno espontâneo, como diz o nosso companheiro, amigo e grande pesquisador, Frederico Garcia. Esse é um fenômeno induzido pela televisão, pela rádio. Tem uma outra pesquisa que mostra que a criança brasileira é a que mais fica na frente da televisão, média de quatro horas por dia. É a criança que mais assiste televisão. Então, é lógico que o alcance das propagandas está atingindo esses jovens e está banalizando a questão do uso da cerveja. E nós, então, estamos tomando uma atitude. Eu não tenho costa larga suficiente para fazer disso uma luta queixotesca, por isso nós estamos buscando o apoio da sociedade, o apoio dos pares aqui da Assembleia. Vou buscar o apoio dos meus pares da comissão, para que seja um projeto da comissão e não do deputado Antônio Jorge, para que seja uma lei da Casa do Povo de Minas Gerais, para a gente enfrentar esse lobby poderosíssimo e sempre destacando. Não é uma luta contra a bebida, não é uma luta proibicionista, não é uma luta moral, ela é uma luta pela decência, por um marco civilizatório. Para encerrar essa longuíssima intervenção, tabaco. Nós fizemos o dever de casa direitinho no tabaco. Eu lembro, eu fui militante anti-tabaco, no início das primeiras leis de restrição de acesso ao tabaco, e os amigos falavam assim, cara, isso não pode, o Brasil depende dos impostos do cigarro, imagina, o cigarro é a segunda conta, como é a cerveja hoje, a segunda conta das agências de publicidade, como é que vai, não tem jeito, e nós tiramos as propagandas de rádio e TV, e é o principal motivo, não é o único, ninguém morreu, muito pelo contrário, salvou-se milhões de vidas, milhares de vidas, ninguém ficou ferido no seu direito, porque nós não proibimos ninguém de fumar, mas criamos regulação do uso e banimos a propaganda. Não por outros motivos, nós tivemos uma redução de 30% no número de fumadores no Brasil, de tabaco, é a primeira causa de câncer evitável, infarto, acidente vascular, imagina quanta redução de mortalidade nós tivemos a reduzir um terço dos fumadores no Brasil. Na mesma lógica, nós não queremos luta contra a indústria, oxalá a indústria ganhe cada vez mais, contribua cada vez mais com o país com seus impostos, mas nós queremos o uso consciente, o fim das propagandas enganosas, e a defesa intransigente no território mineiro, dada a omissão do Congresso, a defesa intransigente dos nossos jovens, adolescentes, crianças e adolescentes. Esse é o nosso fundamento, agradeço muito a atenção de todos, e passo, na sequência já, a palavra ao nosso mestre aqui, grande amigo dessa comissão e da Assembleia, o nosso vereador, chefe do CalSaúde, promotor público, Gilmar Dacis. Boa tarde a todos, gostaria também de fazer os meus cumprimentos, as minhas saudações. Doutor Gilmar, parece que eu chamei o senhor de vereador, apesar da semântica ser parecida, fazer uma correção aqui, nosso promotor, chefe do Ministério Público da Saúde, doutor Gilmar Dacis. Eu gostaria de saudar o direito de deputado para assinar. Pois é, eu chamei de vereador. Eu gostaria de saudar essa comissão, os nossos nobres deputados, na pessoa aqui do nosso presidente, deputado Antônio Jorge, estender os cumprimentos aos órgãos que integram e que nos participam dessa importante audiência pública, saudar aqui o doutor Linco pela sua eleição importantíssima para nós em Minas Gerais, da Associação Médica do Brasil, brasileira, cumprimentar os deputados presentes, deputado Gilson Melo, companheiro, amigo, desde os nossos tempos de varia, não é, Gilson? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Dizer da nossa alegria e da necessidade de o Ministério Público estar presente nessa audiência pública, seja por si, seja pela nossa Associação Nacional de Combate e a restrição da publicidade com o slogan de que cerveja também é álcool, que é tão brilhantemente presidida pelo doutor Linco aqui presente. Dizer que a justificativa do projeto, nós estávamos lendo aqui a justificativa, cumprimentar o deputado Antônio Jorge por isso, ela fala por si, ela passeia pela epidemiologia, pelos indicadores de saúde nacionais, para demonstrar o acerto da nossa decisão no aspecto epidemiológico. Mas não somente isso, quero crer, e aí nós poderemos contribuir um pouquinho, também no acerto do seu aspecto jurídico ou da juridicidade desse projeto de lei, à medida em que nós percebemos que a Constituição Federal, no seu artigo 200, parágrafo segundo, artigo 220, desculpa, da Constituição Federal, ela é muito clara quando fala da questão ou da necessidade da regulamentação dessas publicidades na mídia. Quando a Lei Federal 9294, de 96, que é a lei que está sendo discutida, se apresenta para o aspecto político e o aspecto da juridição ou da juridicidade da norma, a regular esse parágrafo 4º, artigo 220 da Constituição Federal, Quero crer que o fez não somente pela inconstitucionalidade material, que é uma tese trazida aqui para a justificativa, muito me alegrei quanto a isso, dos nossos colegas, promotores de justiça, tanto o Paulo Calmon como o Marcos Tofani, hoje o nosso Paulo Calmon, desembargador do Tribunal de Justiça, e o nosso Marcos Tofani, procurador de justiça, que já traziam, sob a ótica consumerista, a inconstitucionalidade material dessa Lei 9294, de 96, ao se apresentar, ao nosso sistema político via Congresso, para se pretender regulamentar o artigo 220 para a 4ª Constituição, e, mais do que a inconstitucionalidade material, porque ela passa a restringir o que, de fato, pela epidemiologia, é justificado como bebida alcoólica, mas eu vou um pouquinho mais além do que não está, inclusive, nessa justificativa. Ela o faz com a violação ao princípio constitucional da proteção deficiente, porque a proteção que essa lei federal faz, 9294, ela foi insuficiente, o que eu diria, então, pelo princípio constitucional da proteção deficiente, então, ela viola esse princípio também constitucional, já que, quando nós estamos a falar da bebida alcoólica, e aqui, na justificativa, com muito brilhantismo, ela acaba por assambarcar essas duas questões, de direito fundamental, elencado como clausa pétrea do artigo 60, parágrafo da Constituição, que é de um direito fundamental, e os direitos fundamentais são clausas pétreas, e que direitos fundamentais seriam esses? Um direito fundamental que informa ao próprio princípio da ordem econômica, do artigo 170 da Constituição Federal, ele é o princípio informador da ordem econômica, que é a defesa do consumidor, e o outro princípio como direito fundamental, que é o princípio da relevância pública da saúde. Então, se a saúde é colocada como um direito de relevância pública constitucional inserida numa lógica que nós estamos a discutir recentemente, de um microsistema de proteção de defesa constitucional da saúde dentro da própria Constituição. Uma Constituição que tem como paradigmas a existência de duas Constituições, uma Constituição social e uma Constituição econômica, e ambas voltadas para o mesmo finalismo do bem-estar social e da proteção deficiente, da proteção suficiente, no caso. Então, quero crer que o projeto é espetacular à medida em que Minas Gerais, como sempre, e, sobretudo, essa Casa, Assembleia Legislativa, nesse seu pioneirismo, nesse seu precedente, acaba por mostrar ao Brasil, e tenho certeza que o projeto haverá de avançar nessa Casa, com aprovação popular, toda a sociedade mineira, por que não dizer brasileira, já tem essa percepção de que a restrição a uma publicidade enganosa ou abusiva, cuja proteção está escancarada no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que é um direito fundamental, precisa ser combatida. Então, ao ler o artigo 37, está muito claro para nós aqui, do Código de Defesa do Consumidor, que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. E a abusiva, dentre outras, é esta publicidade discriminatória de qualquer natureza, que incite violência, explora o medo, a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento, e aí, evidentemente, nós estamos a falar da proteção da criança, sobretudo, e do adolescente, que tem também justificado pelos seus critérios biológicos, está aqui a medicina para nos ajudar, a deficiência do seu julgamento, se aproveite também da não experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Então, para nós está muito claro que, dentro dessa visão de proteção ampla dos direitos fundamentais, tanto da defesa do consumidor, como da proteção à saúde e gênero, que são cláusulas pétreas, repito, do artigo 60, por se tratar de direitos fundamentais, por se tratarem de matérias elencadas ou erigidas a princípios informadores, uma, princípio informador da própria ordem econômica, do artigo 170, e a outra, do próprio direito à saúde, o direito à vida, mas de uma vida com dignidade. Então, eu parabenizo, eu deixo também como nós vamos ter os nossos debates, mas, assim, preliminarmente, nós podemos voltar a se posicionar, mas, de antemão, sabe, deputado Antônio Jorginho, eu já vejo aqui ou deixo de forma bem para ser refletida, discutida, debatida, duas sugestões, que no projeto de lei nós possamos acrescentar uma pequena, ou junto a um dos artigos, falando que a norma, em razão dessa simbiose dos direitos fundamentais entrelaçados, ela se aplica também às normas de defesa do consumidor, do qual o Estado não está desobrigado de legislar. Prova disso que nós temos em Minas Gerais, somente em Minas, Ceará e no Piauí, uma legislação específica de defesa do consumidor, em que nós temos inclusive o PROCON estadual nesses três estados, coordenado pelo Ministério Público, onde lá se instaura processos administrativos com o poder de polícia dado pelo legislativo, para que a gente possa sanar os efeitos nocivos de determinadas normas, seja por, na sua perspectiva ativa ou omissiva, e como no caso aqui é omissiva, já que a proteção foi insuficiente, violando o princípio constitucional dessa não proteção. E a outra, já que há a tese inclusive trazida para essa, como justificativa desse projeto de lei, a tese da inconstitucionalidade material da norma, da lei 9294, 96, pelo seu aspecto restritivo e não com a proteção suficiente, seguinte, esta casa tem, inclusive, a prerrogativa constitucional de fazer a representação para a doutora Raquel Dodd, procuradora-geral da República, para que ela possa, em face da representação, instar uma ação direta de inconstitucionalidade material dessa lei, por ela ser insuficiente à proteção, não só do consumidor, como à proteção à saúde. São as minhas pequenas contribuições gerenciárias. Muito obrigado. Muito obrigado, Tojimar, contribuições muito importantes e vamos segui-las todas. Queria saudar aqui a presença do deputado Léo Portela, vice-presidente dessa comissão, e questionar aos nossos parlamentares se querem fazer uso da palavra agora ou escutar os nossos convidados. Pela ordem, Pois não, deputado Márcio Santiago. Até porque eu vou ter um compromisso agora, 16h30, e peço licença desde já para me retirar, compromisso já agendado previamente, mas primeiramente gostaria de cumprimentar ao presidente Antônio Jorge pela brilhante iniciativa com esse projeto de lei que vai de encontro a toda a população, a toda a família cristã, a todos nós brasileiros. Cumprimentar também o deputado Léo Portela, deputado Díos, a toda mesa, público presente, telespectadores da TV Assembleia. E nós temos aqui dois dados, sou bem disse aqui uns 15 minutos atrás, que nós tivemos 35% de redução do uso do tabaco. E, pasmem, nós tivemos nos últimos 10 anos 43,5% de aumento do uso de álcool no Brasil. Ou seja, nos últimos 10 anos. E em 2006, cada brasileiro a partir de 15 anos bebi o equivalente a 6,2 litros de álcool puro por ano. Com isso, o país figura na 49ª posição do ranking entre os 193 avaliados. Ou seja, isso se dá aqui a maciça divulgação, a banalização, erotização, sensualização. Hoje, nós temos, ficamos constrangidos quando sentamos com a nossa família numa sala e vamos assistir televisão e você vê ali uma propaganda de cerveja. Mulheres seminuas e aquilo se dá falsamente, é uma ilusão de que aquilo faz com que as pessoas tenham aquele belo corpo, tenham aquela vida saudável e aquilo embute e induz a criança ou adolescente ou adulto a viver daquela forma. Isso nós temos várias, não só na televisão, mas quando você percorre o estádio de Minas Gerais, como eu que viajo tanto, o Léo também, todos os deputados aqui, e nós vemos é um caminhão grande, com uma mulher praticamente nua e uma palavra enorme escrita ali, devassa. Você vai ver o significado dessa palavra, vai e confronta e conflita diretamente com os nossos princípios familiares e cristãos. Então, eu parabenizo a sua iniciativa, deputado Antônio Jorge, e me coloco desde já à disposição e estou aqui de prontidão para apoiá-lo nessa iniciativa. Está de parabéns. De parabéns. E nós estamos aqui, como eu tenho certeza que vários deputados também, porque defendem a família não só mineira e que vai se abrir um precedente a nível nacional. Nós temos mais um dado aqui, a ingestão precoce do álcool que é a principal causa de morte de jovens de 15 a 24 anos. Ou seja, essa propaganda, essa indução se dá desde cedo, com crianças, jovens, esse dado eu não tinha de crianças que ficam quatro horas diante de um televisor. E sempre associando uma vida saudável ao futebol. O nosso brasileiro é apaixonado com o futebol e, infelizmente, associam a bebida e não sei como que conseguiram tirar a cerveja dessa situação de não é alcoólica. Como assim? Isso é um confronto. Isso é uma afronta por se dar a questões comerciais, não sei, mas não pode, nós não podemos aceitar. É uma iniciativa brilhante, eu tenho a certeza que essa casa apoiará. Eu, de prontidão, recebi um convite hoje do deputado Antônio Jorge e estou aqui para defender, apoio a Areia e farei o que for necessário de mãos dadas com ele para que nós tenhamos esse projeto de lei aprovado nessa casa que eu tenho a certeza que, de médio a longo prazo, nós teremos um resultado benéfico. Não só para Minas Gerais, porque vai se abrir um precedente grande para o Brasil todo. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Márcio Santiago. Eu falei um pouquinho antes do deputado Léo Portela chegar. Já eu espero que o projeto se transforme em um projeto da comissão. Então, nenhuma vaidade na questão autoral. Nós queremos a efetividade da lei e eu não tenho dúvida que, sendo um projeto da comissão, ela será muito mais robusta do que uma iniciativa individual. Deputado Léo Portela. Obrigado, senhor presidente. Saúdo a todos da mesa e saúdo a todos os companheiros que se fazem presentes nesse momento tão importante de discussão, uma discussão que o deputado Antônio Jorge levantou na Assembleia já no primeiro ano do seu mandato e com contribuições tão importantes para Minas e para o Brasil, inclusive com uma ação nacional da qual a Assembleia Legislativa participou, porque é uma piada com o povo brasileiro, é uma piada dizer que a cerveja tem um potencial de causar problemas para a saúde, para a vida das pessoas que outras bebidas alcoólicas não possuem. Isso é um flagrante caso de chacota com a cara do povo brasileiro. Ninguém aguenta mais isso. Nós, que temos uma bandeira de defesa das famílias e o deputado Marcio Santiago se aliantou também, temos vergonha de ligar a televisão e assistirmos a um programa onde nós vemos ali propagandas que objetificam o corpo da mulher, propagandas que nos constrangem. Eu estou assistindo com a minha esposa, com o meu filho que é criança e, de repente, uma mulher seminua na televisão em horário comercial, nem em horário noturno onde as crianças não possuem acesso à televisão, mas é no meio de propagandas comuns do dia a dia. Uma propaganda, sim, não é uma propaganda comum, porque ela tem, além da função de destruir vidas, porque destrói a saúde, porque causam aumento no número de mortes, principalmente no trânsito, nós vemos aí, além da objetificação do corpo da mulher, uma função social nociva, ou melhor, uma não função social. não tem função social nenhuma ali, e é um caso clássico, onde o dinheiro, onde o lobby, onde a pressão da indústria faz, sobrepuja a voz da sociedade, o desejo da sociedade, o desejo das famílias do Brasil. Nós vivemos um momento em que as famílias estão sendo tão atacadas no Brasil, com ideologias complicadas, ideologias que buscam uma nova forma de engenharia social na família brasileira, e nós já não aguentamos mais esse tipo de coisa. Ao legitimar uma propaganda de cerveja como algo que não faz mal nenhum à sociedade, é mais uma agressão que as famílias do Brasil sofrem. Nós vemos exemplos clássicos, por exemplo, os filmes, os no-smoke movies, onde nós vemos um movimento de filmes já há algum tempo em que o cigarro foi retirado do uso comum em filmes, em películas. Por quê? Porque é óbvio, aquilo causa uma interferência no consumo enorme. Dizer que a propaganda do cigarro, da bebida, da cerveja especificamente, não causa mal, é dizer que a propaganda não tem potencial nenhum. E se a propaganda não tem potencial nenhum, doutor, por que ela existe? É uma questão lógica. Nós vemos aqui esse caso clássico de destruição da vontade do povo, do bem-estar do povo, pela questão financeira, pelo interesse industrial e pelo lobby. E o lobby das indústrias de cerveja no Congresso Nacional é algo imoral. É imoral que eles fazem. Antigamente, nós vimos a Ambev e outras indústrias contribuindo no caixa de campanha, pagando campanhas de deputados, hoje já não pode mais fazer. Mas vocês acreditam que eles não fazem mais? Eles têm as suas maneiras de patrocinarem ali os seus lacaios para defenderem bandeiras como essas. Bandeiras de destruição da saúde, destruição da família. Então, aqui a nossa comissão, por meio do deputado Antônio Jorge, tem uma voz ativa nesse sentido já desde 2015 e nós não nos calaremos, porque nós não aceitamos a interferência da indústria, do capital, do dinheiro, sobrepujando o bem-estar das famílias brasileiras e nós não admitimos mais que os lacaios que estão lá no Congresso Nacional, lacaios da indústria cervejeira, continuem fazendo o mal para as famílias do Brasil. Muito obrigado, deputado Antônio Jorge, parabéns pela sua postura ética, correta, sempre produtiva nessa comissão e na nossa Assembleia Legislativa, Vossa Excelência, que sempre foi e sempre será um referencial para todos nós que trabalhamos nessa área de combate às drogas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Léo Portela. Vamos todos consignar aí o projeto como projeto da comissão e com a palavra ao deputado Dilson Mello. Eu quero participar do debate até o fim, mas acho que você saudar duas pessoas aqui, o Gilmar e o doutor Lincoln, o primeiro por estar à frente ainda do Ministério Público Público na Saúde. Eu o conheço há 30 anos e sei do benefício que ele está causando nessa atividade. E ao doutor Lincoln, parabenizando pela retomada do prestígio de Minas no cenário nacional. E ao doutor Lincoln, você vai contribuir muito, porque Minas tem ficado muito à margem dessa participação, vão mostrar o nosso valor. Já discuti com o Antônio Jorge, porque acho extremamente equilibrado, ponderado, sabe que tem o meu apoio para essas iniciativas, desses projetos, pelo seu equilíbrio, pela sua ponderação, pela defesa que faz da família brasileira o uso de droga, das comunidades terapêuticas e etc, etc. Então, é redundante eu ficar aqui elogiando a sua iniciativa. Mas, eu acho que quem quer, Antônio Jorge, contribui e acho que você faz muito bem pedir o apoio da sociedade civil que está aqui, das próprias entidades do governo, porque nós sabemos do desafio que temos do poder econômico que virá daqui para frente. Vai ser uma barra pesada e não só, mas também da mídia, porque ela tira um baita de um dividendo em cima disso. Então, nós temos que estar preparados para esse embate. Mas, eu acho que quem quer contribuir de alguma forma tem que apresentar o contraditório. Nós não temos que aceitar aqui passivamente tudo que vem do Congresso Nacional, mesmo porque numericamente eles são muito grandes e nós sabemos do interesse das defesas que eles têm no poderio econômico para aquilo que disse o Léo, para os seus interesses pessoais, para quem sabe até o interesse dos seus estados na defesa do ICMS, porque são as maiores taxas, isso é da empresa tabagística, também dessa do setor alcooleiro. Então, por diversos fatores. Mas, eu acho que nós temos que empunhar essa bandeira do contraditório e achei extraordinária a excelência que o Gilmar, a sugestão que o Gilmar deu, de nós apresentarmos a Raquel Doge esse pedido de inconstitucionalidade. Vai ser a nossa primeira vitória. Eu acho que nós vamos conversar no caminho inverso que você sugeriu, aliás, ir ao encontro do que você sugeriu, porque se ela apresentar realmente um parecer favorável, já é meio caminho andado. Caso contrário, nós vamos ter toda a imprensa contra nós, toda a indústria contra nós, eu acho que o nosso embate será muito maior e talvez a nossa dificuldade. Então, o Gilmar, eu achei excelente a sua ideia e acho que é por aí que nós devemos caminhar. Com referência a falar da família, os nossos jovens, para que caminho eles estão indo hoje, eu não vou aqui ficar redundante. A crise econômica contribui para isso, o desemprego contribui para isso, a falta de políticas públicas definidas em favor da família e dos nossos jovens contribui para isso, os investimentos que o governo federal, o próprio governo estadual, por uma série de contingência, os investimentos que eles fazem contribuem para isso, porque cada dia diminui mais os investimentos em favor da família, da educação, em uma série de fatores. Então, vamos nos preparar para isso, mas vai ser um grande ganho, não para o deputado Antônio Jorge, porque ele não trabalha por si, ele trabalha pensando em algo muito maior que é na nossa geração. Já somos pais, avós e etc., vamos pensar na geração futura, porque quanto maior a deficiência econômica que o país, mais subordinação ao capital, eles têm, todos vocês sabem disso. Quanto maior a dificuldade de geração de emprego, de dependência econômica, maior o poder do capital. Então, não pense que será uma batalha fácil, vai ser muito árdua das mais difíceis que eu estou passando aqui nesses 30 anos que eu tenho de Assembleia, das mais difíceis, das mais difíceis, porque o que acontece aqui é apresentar projetos é em favor e não em desfavor. E esse, olhando pelo ângulo que eles querem, é em desfavor. Mas, para nós, é em favor da família, preservação dos nossos jovens, da capacidade de ter a geração futura e de cabeças pensantes boas, ao invés de estarmos aqui eternamente discutindo sobre comunidade terapêutica, como vamos acolher os jovens, como o Estado vai investir mais em favor disso, nós sabemos que é um desgaste tremendo e é um investimento que nunca chegará. Mas, quem sabe, Deus continue nos abençoando para que um projeto dessa natureza possa servir de subsídio e de vergonha para que os nossos governantes possam levar a sério essa questão. Então, parabéns em base você e a redundância. Ao Gilmar, ao Dr. Linho, como falei, a todos vocês que aqui também representam a entidade, para que nós nos preparemos para essa luta, mas, se Deus quiser, ela será vitoriosa. Muito obrigado, deputado Dilsson. Suas palavras sempre enriquecem muito a nossa atividade aqui, da sabedoria, da experiência. E, verdade, é uma luta contra um poderio econômico, mas reside em uma fortaleza muito grande as evidências e a verdade ao nosso favor. Então, eu me sinto muito confortável e muito consciente que nós teremos que ter um apoio amplo da sociedade nesse sentido. Está caduca a questão, ela está para cair de maduro. Precisamos resolver essa questão. O Brasil não suporta mais essa esdrúxula posição de que cerveja não é bebida alcoólica. Bom, dando continuidade, eu queria passar a palavra ao Dr. Marcelo Lopes. é Lopes mesmo, não é, Marcelo? Que é o diretor do nosso principal hospital, está lá numa atitude heróica, suportando tantas deficiências que nós estamos vivendo hoje na saúde. Queria aproveitar, viu, Marcelo, fazer um reconhecimento público do seu trabalho, do Silvio, dos colegas, todos da saúde naquele hospital. Dizer que nós estamos para iniciar também uma agenda aqui na Assembleia em defesa, especificamente do Hospital João XXIII, e já te antecipar que nós queremos lutar pela autonomização do João XXIII. O João XXIII não pode continuar atrelado às estruturas anacrônicas e caducas da FEMIG, tem que ser uma instituição independente, com orçamento próprio, com gestão própria, com carreiras próprias, para retomar o seu lugar de uma organização baseada no mérito, de excelência que continua sendo, mas sem o abandono que existe hoje. Então, parabéns ao seu trabalho e com a palavra em relação ao nosso tema. Obrigado, não delongando muito, mas, assim, muito feliz por estar aqui junto discutindo isso. Uma surpresa grata, ontem eu fiquei quase duas, três horas em reunião com o doutor Gilmar, realmente a gente conversando a respeito do João XXIII. Você teve uma história boa dentro do João XXIII, o doutor Lincoln trabalhou também muitos anos no João XXIII, meu professor orgulho de estar aqui diante dele nesse momento glorioso que agora ele nos defende em âmbito nacional. O João XXIII, além de ser o maior hospital de trauma de Minas Gerais, nós temos dentro dele o centro integrado de atendimento à toxologia, a gente chama de SEAT-BH. E a gente tem visto nesses últimos anos o grande aumento de pessoas em uso de drogas de todos os tipos, tanto drogas ilícitas como drogas ilícitas e o abuso incondicional do álcool. Dentro da Faculdade de Medicina, a gente aprende a questão da promoção e prevenção à saúde e esse projeto ele não fala nada mais, nada menos do que essa prevenção e promoção à saúde. Eu estou na ponta, infelizmente, eu estou atendendo as pessoas já vitimadas dessa situação, o número de acidentes de trânsito causado pelo álcool é gigantesco, nós tivemos um respiro em 2008 quando a lei seca foi institucionalizada, nós chegamos a diminuir cerca de 25% nos seis meses que a lei foi autuada e efetivada mesmo, mas infelizmente a lei relaxou e aí a gente não teve as nossas fiscalizações e os aumentos estão sendo cada vez maiores do acidente de trânsito ocasionado pelo álcool e além do que a população jovem, o adulto jovem, até o adolescente criança, infelizmente, tem chegado no João 23 crianças com intoxicação alcoólica com 12, 13, 14 anos. A gente teve o carnaval cada vez, cada ano que passa o carnaval está ficando mais forte no horizonte, principalmente na região hospitalar, então nós fomos realmente o espelho do que estava acontecendo lá. e o público que a gente estava atendendo foi um susto muito grande, era adolescente. O adulto, não sei se ele já sabe beber, não sei se tem uma condição dessa, eu sei beber, mas assim, o jovem ele abusava mais, ele acabava que não tem o limite, o jovem não tem limite, então várias crianças chegaram, 16, 17 anos e crianças chegaram com intoxicação alcoólica no nosso hospital nesse período. A gente tem um trabalho árduo lá dentro de tentar amenizar esse impacto familiar e o impacto na sociedade, mas infelizmente a gente não trabalha tanto na prevenção, a gente chega na ponta final que é o paciente poli-traumatizado devido ao uso de álcool e intoxicado agudamente pelo caso de álcool. Tem se aumentado cada vez mais o atendimento de hemorragia digestiva alta no hospital e a causa principal no país de hemorragia digestiva alta é o uso crônico do álcool. Então, pacientes que começaram a usar o álcool com 20, 30 anos e aí chega uma pessoa de 32 anos e você bebe desde quando? Desde os 9 anos, desde os 10 anos de idade e dói a gente às vezes não conseguir tratar porque ele chega às vezes num estado tão calamitoso que nem a terapia intensiva nem com todos os recursos que a gente tem lá dentro a gente consegue resgatar esse paciente. Fico muito feliz novamente de estar aqui explanando parte do nosso atendimento no João XXIII agradecer novamente e não tenho palavras para poder dizer o quanto esse projeto realmente é fantástico para estabilizar todo esse trabalho que vocês têm feito aqui. Muito obrigado doutor Marcelo realmente a visão da ponta a gente pode teorizar a gente pode refletir pesquisar mas Marcelo vive lá na ponta a realidade o reflexo disso tudo. Quero insistir muito na expressão do Frederico esse aumento expressivo de consumo entre jovens e adolescentes e o uso cada vez mais precoce não é um fenômeno espontâneo ele é induzido e induzido pelas propagandas. Passar a palavra ao doutor Lincoln que também está com uma restrição de horário. Qual a palavra? Boa tarde a todos boa tarde a todos eu gostaria de cumprimentar agradecer meu caríssimo deputado Antônio Jorge pela iniciativa por ter inclusive me propiciado hoje estar à frente dessa importante iniciativa cerveja também é álcool apesar do deputado Dilson muito obrigado pela sua gentileza pela sua consideração meu caríssimo doutor Gilmar esse baluarte do direito e baluarte da saúde no estado eu não tenho obviamente nem ousaria arranhar os seus conhecimentos jurídicos a propriedade com que fala mas eu também vou abordar um outro lado que é a parte médica da questão realmente gostaria de cumprimentar e parabenizar Marcelo coisa mais talvez das mais emocionantes Marcelo é um dia que a gente senta perante alguém que foi um mestre e aí isso aí me põe absolutamente feliz parabéns eu sou ex-João XXIII foram 17 anos de João XXIII algum tempo atrás e dizer que de tudo que acontece no João XXIII tem um denominador comum chamado álcool dos acidentes de trânsito das brigas das agressões das dissoluções familiares e nós temos uma questão e eu começaria a minha fala com uma crônica despretensiosa de um psiquiatra infelizmente me fugiu o nome mas eu começava dessa forma ele fez uma descrição sobre uma inscrição que ele viu num muro da cidade de Nova York que dizia o seguinte quem morrer com mais brinquedo ganha e aí ele começa a descrever sobre o efeito da propaganda das nossas vidas ou seja o que nós levamos dessa vida se não é aquilo que a gente faz se não é a importância do que nós deixamos para as pessoas e na realidade num certo momento nós queremos mais brinquedos carros novos roupas novas perfumes novos e nós vamos chegar no final da vida a única coisa que é certa na vida é que ela se encerra e aí quem juntar mais brinquedo ganha a vida não é uma competição a vida é para ser vivida é para ser bem vivida e nós vivemos numa sociedade cuja característica é a disfuncionalidade a sociedade brasileira hoje eu acho que as crises econômicas éticas morais elas são na realidade produto da nossa disfuncionalidade como sociedade nós somos hoje o que? um enorme aglomerado humano vivendo num espaço geográfico privilegiado Brasil é uma grande e notável exceção da natureza mas nós somos caras profundamente carentes de rumos se pensarmos o deputado Léo Portela disse ali muito bem o que que nos une hoje o que que seria característico do cidadão brasileiro ele gosta ou de novela ou de futebol ou de carnaval 99% dos brasileiros gostam de uma dessas três coisas e são coisas eminentemente adolescentes próprias de uma sociedade imatura e não dá para a gente viver eternamente no berço esplêndido eternamente na imaturidade nós temos que arrumar rumo nós temos que arrumar agenda positiva nós temos que pegar o fim da meada e daí eu fico pensando se ao parar e nos dedicar a um tema que é extremamente importante que é cuidar da nossa juventude que é cuidar do nosso futuro quer cuidar em última análise de quem vai cuidar da gente nós estamos cuidando dos nossos futuros advogados dos nossos futuros médicos dos nossos futuros professores dos nossos futuros deputados que não vão ser nada se forem destruídos precocemente posto que são imaturos posto que a adolescência é um vulcão de crescimento de uma explosão hormonal é um momento em que a vida está para ser vivida e que realmente nós não temos limites e aí você é exposto a algo que é feito de forma profissional de forma extremamente bem feita e juntamente com o governo federal juntamente com a indústria automobilística se constitui na terceira fonte de renda da mídia ou seja o embate não é brincadeira é um embate grande e o deputado Antônio Jorge colocou muito bem aqui não se trata de nenhum tipo de questão dogmática não se quer proibir ninguém de beber quer se tentar puxar um fim da meada e dizer como sociedade quando a pessoa atinge a maturidade suficiente respaldada legalmente essa pessoa então está apta como adulto numa sociedade livre numa sociedade que nós temos obrigação de participar do processo de amadurecimento dela que ela seja livre para as suas escolhas desde que obviamente essa escolha não implique em prejuízo de terceiro ou no prejuízo social tudo que é arrecadado com bebida é pouco porque pode ser mensurado e o João é uma maneira de você mensurar o que se gasta em termos de acidente de trânsito etc e tal quanto mais exposse mais precoce perdão a exposição mais precoce vão aparecer os danos então nós vamos ter pessoas em idade produtiva que vão estar sujeitas a pancreatite vão se tornar sequeladas a vida toda dependendo de dietas próprias dependentes de insulina alguns vão ficar dependentes de insulina a vida toda morrer obviamente não é um ato bonito mas faz parte da existência morrer é o contrário de nascer não é o contrário de viver a morte não se opõe a vida ela faz parte da vida só que a morte de um cirrótico é das piores coisas que se vê que é um indivíduo que mantém-se razoavelmente consciente e no limite ele começa a sangrar por todos os poros por todos os lados ele chora sangue tanto que é uma morte que poucas pessoas exceto profissionais de saúde encaram assistir na sua essência porque cheira mal porque é desesperante porque você não tem o que fazer no limite e é totalmente prevenível consequentemente cada um aqui sentado ao redor dessa mesa com seu compromisso humano com seu compromisso ético com seu compromisso pessoal está fazendo um trabalho de salvar vidas nesse momento todos nós aqui transformamos a nossa capacidade a nossa cidadania em salvar vidas por isso que eu acredito imensamente nesse projeto acho que a proposta do doutor Gilmar ela é uma proposta absolutamente cabível factível entendo que emprestar aí tempo e alguma capacidade que eu tiver a isso faz parte da minha obrigação social e por último ao contrário do deputado Antônio Jorge eu tenho entre aspas um conflito de interesse porque eu nunca consegui beber na minha vida eu sou uma pessoa absolutamente abstemia por questões de ordem pessoal então não me faz realmente uma coisa curiosa por razões estritamente pessoal sempre andei com meus grupos com meus colegas fui eterno motorista da rodada participo socialmente da minha vida e nem por isso o meu motivo aí é o motivo de cidadania não quero absolutamente dogmaticamente proibir ninguém nenhum adulto consciente de ter o seu momento de lazer esse é o momento lúdico encerro apenas dizendo que o nosso risco é um risco de certa ordem cultural porque nós falamos muito da propaganda e nós estamos falando muito das questões de exposição mas até determinado tipo de música hoje notadamente a música country faz muita apologia da questão do álcool como lúdico ou como solução de problemas então realmente nós temos que tomar cuidado para que isso não se torne algo como um valor cultural se não realmente aí sim aí doutor Jumar nossa juventude está comprometida o nosso caos saúde e por aí afora vai eu vou pedir licença eu saí de um outro compromisso tá então vou agradecer obviamente através do deputado antônio jorge tudo que das discussões e eventualmente daquilo que for de crítica fico absolutamente à vontade à disposição de todos mas eu terei que me ausentar tanto muito obrigado tá muito obrigado doutor Lincoln ainda antes da sua da sua saída essas sugestões do doutor Gilmar tanto na na direção da robustez da justificativa do projeto quanto a ideia de uma nova adim que já existiu uma adim temos que ver os motivos da adim passada porque foram não foram aceitos pelo supremo eu acho que nós temos uma chance com essa sugestão do doutor Gilmar de fazer uma coisa muito forte se levarmos em consideração esse coletivo aqui e a nossa capilaridade institucional então quem sabe uma representação que a associação do ministério público da saúde assine a associação médica brasileira essa casa o cosemes o conas o conasemes talvez a gente possa chegar a raquel doge com uma legitimação muito maior nós vamos tratar temos a estratégia da associação agora o projeto de lei estadual e vamos também buzinar lá no povo com a representação muito obrigado doutor Lincoln doutor Lincoln tocou num tema que eu sempre uso como justificativo hoje eu não falei que é muito curioso o Brasil tem nos seus vários códigos legais trânsito crime cível a ideia de que bebida alcoólica é qualquer bebida acima de meio grau da prisão vender bebida para jovem se o comerciante lá por ignorância ou uma pé vender uma cerveja uma cerveja para um jovem pode ir preso então há todo tipo de restrição mas a propaganda para jovem pode quer dizer não pode vender para jovem mas pode fazer propaganda para os adolescentes para as crianças então nós temos que superar essa hipocrisia nosso amigo também dessa comissão o professor Marcelo Sardes obrigado senhor presidente deputado Antônio Jorge muito obrigado pelo convite muito honroso é sempre uma alegria poder participar dos debates dessa comissão e prestar uma pequena contribuição do âmbito acadêmico para as discussões dos temas tão importantes deputado Zuzão Mello muito nos honra a presença dele nessa sessão doutor Gilmar doutor Marcelo demais presentes público que nos assiste eu me permito começar deputado colocando um dado do ponto de vista ideológico digo sem nenhuma sem nenhum receio com toda franqueza que na minha postura eu que adoto uma visão liberal de mundo qualquer restrição que nós temos a liberdade de comunicação tem que ser muito bem examinada e muito bem questionada eu trago a baila a lembrança de Thomas Jefferson dos pais fundadores da república dos Estados Unidos da América do Norte que uma vez indagado se ele preferia ter um governo sem jornais sem imprensa livre ou se ele preferia ter a imprensa livre sem um governo ele falou que não teria dúvida nenhuma em preferir a segunda opção então a responsabilidade na comunicação é um corolade justamente do reconhecimento de que toda atividade de comunicação social merece como regra a liberdade a nossa constituição rechaça de maneira frontal qualquer tentativa de censura qualquer tentativa de assambarcamento da possibilidade da comunicação livre e nós vivemos numa época lamentavelmente em que movimentos conservadores movimentos reacionários tentam a todo custo cercear a liberdade de expressão a liberdade artística coagir e constranger aqueles que ousam pensar diferente e isso no marco de um Estado democrático isso no marco de uma república que se quer um Estado democrático de direito é absolutamente inaceitável e suposto a comunicação social ela há de ser responsável e portanto não é o interesse unicamente econômico não é o interesse unicamente empresarial que pode ditar os rumos da comunicação social vale destacar o exemplo luminoso da restrição feita a propaganda de cigarros e a restrição do uso que por si só já indica que esse cerceamento essa limitação produz resultados muito positivos do ponto de vista social seja para reduzir os índices dessa doença da dependência dessas substâncias mesmo num momento em que nós temos que repensar o próprio paradigma da proibição se o proibicionismo da droga seja a droga lícita seja a droga ilícita ele tem trazido o resultado social esperado e se ele tem sido uma política que causa menos danos do que mais danos especialmente às pessoas dos dependentes químicos vale destacar que na leitura do projeto de lei que me foi franqueado nós percebemos que não há aqui um intuito nem sequer moralista do ponto de vista de se cercear censurar a manifestação da liberdade de mídia e da liberdade de imprensa também não se percebe nenhuma pecha puritana não se pretende aqui fazer uma cruzada uma campanha contra o álcool contra o consumo da bebida alcoólica se não trazer uma limitação absolutamente responsável já prevista na legislação federal acerca da divulgação desses materiais o artigo primeiro do projeto de lei é claro e aqui garante a sua própria constitucionalidade ao retratar e reproduzir um comando que já consta da lei 92-94 de 1996 desse ponto de vista e com base no restante do arrasoado que o senhor consignou muito corretamente na exposição de motivos não há que se questionar do ponto de vista da inconstitucionalidade do projeto eu pelo menos não consigo enxergá-la estando plenamente pautada na defesa do consumidor como bem destacou o doutor Gilmar e também na defesa da saúde também a atribuição de competência do estado se me permito uma breve consideração e uma breve sugestão a essa comissão que encampou o projeto e fez isso com muito brilhantismo muito talento é possível dar um passo além o Supremo Tribunal Federal em outubro de 2016 no julgamento do recurso extraordinário 305-470 de São Paulo fez a análise de uma lei municipal da cidade de São Paulo que impôs uma restrição quanto ao uso de espaços públicos municipais para eventos patrocinados ou copatrocinados por empresas de tabaco ou de empresas de bebidas alcoólicas essa lei foi questionada em sua constitucionalidade em 1998 o Supremo Tribunal Federal a princípio estava rejeitando a lei considerando-a inconstitucional por violar o pacto federativo violar a prerrogativa de legislação da União e no entanto a maioria do Supremo numa decisão que foi de relatoria do ministro Teori Zavascki já falecido entendeu por bem que nesse caso a lei municipal não infringia a constituição ela era constitucional porque ela impunha uma limitação à disposição dos bens públicos do município e não propriamente a veiculação da propaganda de cigarro ou da propaganda de bebida nesse sentido deputado seria de todo interessante que se buscasse esse modelo da legislação paulistana que foi uma legislação bem sucedida do ponto de vista da análise da constitucionalidade que nós pudéssemos estabelecer no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que eventos patrocinados ou copatrocinados por empresas de cerveja e que cujo patrocínio tivesse como cláusula como condição a exibição da propaganda que esses eventos não pudessem ser realizados em áreas públicas do estado de Minas Gerais e desse modo a gente poderia emprestar inclusive um caráter inédito um caráter reforçado a esse projeto de lei que é muito bem vindo e que certamente vai causar um impacto importante do ponto de vista da prevenção da toxicomania da dependência química que é um mal social e que é um mal social que deve ser combatido vale destacar de maneira plural não só pela via proibicionista que já se mostrou insuficiente e profundamente danosa da letéria especialmente aos dependentes químicos mas também do ponto de vista da prevenção onde ela certamente vai ser mais bem sucedida são essas minhas considerações muito obrigado obrigado doutor Marcelo contribuições importantes o número da lei municipal o senhor não tem aí não anotado não mas nós vamos achar então acho que na nossa luta primeiro para vencer aqui a visão mais ortodoxa da comissão de constituição e justiça nós precisamos pensar todos esses precedentes legislativos e debate jurídico hoje a justificativa do projeto parece um romance do Dostoiév dessa grossura assim então vai ficar cada vez maior porque a gente quer realmente levar essa ideia com muita robustez porque no nosso trâmite aqui doutor Gilmar se a gente vencer a constituição e justiça e o Deus não sabe disso a partir daí a lei começa a ser o projeto de lei começa a ser levado um pouco mais a sério principalmente pela imprensa pelos atores externos então é a primeira etapa que a gente vai lutar bastante quero agradecer muito ao doutor Marcelo a lei municipal paulista paulistana 12.643 de 1998 nós tivemos um debate aqui logo nas primeiras meses que eu estava aqui na assembleia eu fui voto vencido acho que só eu e mais um deputado votamos contrário que foi o retorno da cerveja para os nossos estádios nós tínhamos vencido essa batalha o movimento social a cerveja estava excluída e é uma grande associação favorece muito a empresa dada a paixão nacional do futebol a FIFA pisou na nossa cabeça a FIFA exigiu numa lei extraordinária para a Copa que se abrisse no período da Copa a possibilidade dado que os patrocinadores eram cervejeiras mas na sequência acabou a Copa acabou a vigência da lei extraordinária mas uma das primeiras mensagens do governo Pimentel para essa casa foi o retorno da autorização legal para se vender cerveja nos estádios então foi uma derrota o que mostra que seguramente a influência da indústria vai muito além do que a gente imagina tinha diminuído o atendimento de brigas de torcida no jogo de três a gente quase não tinha mais briga de torcida e agora todo jogo tem briga de torcida e tem chegado paciente para a gente vítima de brigas por causa do óculos a associação é direta mas agora com satisfação eu quero convidar para fazer uso da fala a professora Ana Godar Ana, antes de você falar queria saudar também as advogadas aqui do movimento OAB na escola nós tivemos um primeiro contato numa audiência também acho que dessa comissão fiquei encantado com a representante que esteve aqui do trabalho de vocês e principalmente com a iniciativa porque tem muito a ver com o que nós estamos discutindo aqui criar consciência cidadã as pessoas os jovens conhecerem as leis então quero muito agradecer a presença de vocês dizer que nós estamos querendo muito afinar uma agenda com o movimento OAB nas escolas que eu acho que é de grande é direito nas escolas não é OAB nas escolas foi a camiseta que me ajudou agora olá Ana obrigado viu professora Ana obrigada primeiramente obrigado pelo convite e segundo que eu me sinto honrada e é um prazer participar dessa causa eu participo da associação e enquanto professora da academia eu tenho um viés eu não consigo falar sem um suporte por isso eu trouxe eu trabalho com esse tema já há alguns anos e eu tive a felicidade já há mais de um ano de ter conhecido o deputado Antônio Jorge que tem me trazido para falar e a gente tem mostrado um pouco o nosso trabalho na academia e enquanto professora tudo o que a gente fala tudo o que a gente propõe a gente busca na literatura ou modelos que nos antecederam e que deram certo e nesse sentido o que eu quero apresentar são leis são ações que deram certo no sentido de redução do volume e de indivíduos que fazem uso do álcool de forma abusiva em outros países a primeira coisa é que a questão do uso abusivo do álcool é mundial não é um problema única e exclusivamente nosso a diferença é que outros países já enxergaram isso há muito tempo e vem tomando ações concretas com resultados positivos na redução nesse sentido alguns dados extremamente importantes hoje em dia a gente chama a desordem no uso do álcool ela passou de oitavo a quinto principal fator de risco de mortalidade precoce no mundo sendo atingido mais ou menos em 2010 2,5 milhões de mortes diretamente relacionados ao uso do álcool em termos de número o Brasil faz parte do terceiro grande conjunto de países em termos de uso de litros de álcool por indivíduo e nós pioramos de posição ou seja nós passamos a segundo lugar quando a gente coloca o número ou seja a prevalência de adolescentes ou seja jovens entre 15 e 16 e 19 anos que é o que a gente vem falando vocês colocaram isso de forma clara e aí tem os números nós passamos de terceiro a segundo país mais prevalente onde adolescentes já fazem uso abusivo do álcool é um problema sério e atualmente nós não temos enfrentado esse problema de forma clara e objetiva nesse quesito um levantamento feito por um artigo algo que foi publicado ano passado numa revista muito famosa e importante no meio acadêmico os pesquisadores fizeram algum levantamento sobre reduzindo os efeitos nocivos do álcool o que a sociedade tem que fazer e principalmente os nossos governantes em termos de redução a primeira coisa que já foi falada aqui então vamos repetir é a informação e educação ou seja a prevenção ela tem que ser feita continuamente todos os dias em todas as esferas e ela tem que ser muito bem feita porque a gente sabe que uma prevenção pontual e ausente em seguida ela pode piorar inclusive a situação e não melhorar o suporte para tratamento é algo extremamente importante então nesses dois quesitos existe um enorme trabalho a ser feito no nosso país em seguida e alguns exemplos claros algumas políticas de certa forma impopulares a gente talvez esteja falando de uma aqui a outra seria a questão do preço do valor final da bebida ao consumidor então alguns países onde o uso abusivo do álcool é reconhecido como Escócia e França algumas medidas impopulares foram colocadas já há alguns anos com redução no número ou no porcentagem de indivíduos que fazem uso abusivo de etanol uma delas é a promoção proibir compre um leve dois e assim por diante o imposto final o valor final do produto aumentando em preço existe existe uma relação direta de mais de 112 estudos que foram feitos foi feito o levantamento no mundo aonde eles concluíram que o aumento de 10% no valor final da bebida pro consumidor eles conseguiram reduzir em 4.4% o consumo total da população isso é enorme mas a Escócia que tinha um país que dentro da Europa é um país onde existe um consumo abusivo de etanol numa porcentagem alta da população limita limitou o número de estabelecimentos que vendem álcool por número de habitantes outra medida extremamente impopular com resultado claro na redução e falando então do que nós trouxemos aqui hoje em relação à propaganda nós falamos muito na indústria cervejeira e etc ou a indústria que comercializa álcool eu acho que é importante nós colocarmos o valor por exemplo nos Estados Unidos mais ou menos 14 empresas relacionadas à produção e comercialização de bebidas elas gastaram em 2011 3,4 bilhões de dólares em marketing a propaganda é um veículo importante para essa indústria eles fazem uso eles estão à frente eles estão sempre para a nossa frente eles sabem quem faz o consumo eles sabem qual é o perfil do consumidor eles sabem o que o consumidor quer ingerir e eles vão atrás nesse sentido a propaganda ela abrange pontos de venda eventos esportivos novamente já foi colocado aqui musicais e celebridades em seguida todo e qualquer meio de divulgação então tudo isso faz parte do que eles chamam de propaganda e muitos visam alvos como mulheres e jovens esse é um dado primeiro jovens cada vez mais a gente tem visto jovens com pouca idade já fazendo uso de bebida alcoólica e também as mulheres nós sempre falamos em uso abusivo de álcool mais relacionados aos homens mas a gente tem visto um crescente em termos de uso das mulheres e pior e talvez mais importante também mulheres durante a gestação e aí nós temos o segundo problema que é grave inúmeros estudos vem mostrando uma associação direta de novo professor Federico Garcia do marketing como aumento do consumo junto aos jovens então no total de 13 estudos claro que mostra essa relação direta entre o marketing e o aumento ou estímulo no uso e como que país ou quais países que já cercearam ou já legalizaram ou mudaram a percepção da propaganda de álcool um grande exemplo então seria a França é o país do vinho claramente quando a gente pensa em França a gente pensa num produto que é um produto alcoolizado que é o vinho e eles conseguiram então de uma lei de 1991 que o que eles propuseram na lei e ela foi aprovada primeiro existe uma autorregulantação da propaganda a própria indústria os próprios comerciantes se autorregulam eu não imagino como é que isso seria feito no nosso país a promissão parcial ou total da propaganda por exemplo na França não se faz produto nenhum de bebida alcoólica mesmo o vinho não se faz propaganda a única coisa que se faz propaganda sobre o vinho são em produto para o vendedor o vendedor para o seu comprador falando do vinho da propriedade o tipo de uva que temperatura consumir o porcentagem de álcool e assim por diante não existe relação com o tipo de vida prazer mulheres e assim por diante proíbe toda e qualquer propaganda com exceções que aí é parcial é justamente falar do produto em si não está relacionado por exemplo o consumo do vinho com o bem estar ou com uma propriedade de melhora da saúde etc isso não existe isso é proibido em seguida é absolutamente proibida a restrição com apelo no modo de vida então não existe propaganda de cerveja envolvendo festas praia e assim por diante somente as informações do produto o horário específico então mesmo o horário específico por exemplo é proibido em canal aberto do tipo canal voltado para juventude e MTV e assim por diante isso não existe e a proibição de propaganda próxima às escolas ou playgrounds e locais de evento esportivo então o que é um absurdo comparando a França também teve uma copa do mundo e lá não se fez propaganda de álcool e era proibido e continua proibido álcool dentro dos estádios então a FIFA talvez não tenha tido um poder tão grande na França como teve aqui nesse sentido então só faz efeito quando a gente vê o final se isso é o objetivo é diminuir reduzir o consumo de álcool na população o resultado está aqui então nós temos três gráficos o primeiro o primeiro é a França o segundo é Itália e o terceiro em vermelho é o Reino Unido e aí vocês viram podem ver eu não coloquei o exemplo da Itália mas também é um país onde há a proibição de propaganda de bebida alcoólica em todos diferentes tipos de meio de comunicação eles claramente têm uma redução e continua numa redução no porcentagem de indivíduos que fazem uso de bebida alcoólica em comparação e contrariamente tem o Reino Unido onde não existe esse tipo de proibição onde você tem um crescente no aumento do consumo então claramente o estímulo está diretamente ligado com o consumo então é mais ou menos isso que eu queria apresentar eu peço desculpas por apresentar com suporte mas essa é a forma como eu trabalho e mais uma vez obrigado é um prazer estar aqui muito obrigado viu professora Ana é tão bom a gente contar com a academia já quero colar ali um monte de coisa nas nossas apresentações dados importantes é importante a gente olhar o primeiro mundo e nós somos frágeis diante do interesse econômico são países até que tem um consumo per capita maior do que a gente mas tem um consumo responsável então eles tem muito menos problemas com álcool do que nós temos e tem a preservação dos jovens então muito obrigado mesmo vamos passar a palavra ao Billy que está aqui posso dizer que está representando a FEBRACT aqui boa tarde deputado Antônio Jorge é um prazer poder estar aqui fazendo parte dessa comissão e contribuir com um tema tão importante eu trabalho há 33 anos com comunidade terapêutica e hoje estou aqui representando a FEBRACT que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas no Brasil comunidades terapêuticas cadastradas na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas 7.800 comunidades não todas são cadastradas são filiadas a FEBRACT mas uma boa parte sim então o posicionamento da FEBRACT em relação a questão do álcool e da questão da propaganda do álcool é bem clara nós atendemos hoje cerca de 80 mil pessoas dentro das comunidades terapêuticas temos aí 80 mil acolhidos entre esses 80 mil acolhidos grande parte deles são filhos de alcoólatras vieram de uma família doente e que dentro dessa família doente ele acabou se envolvendo com outras drogas e acabou fazendo uso crônico e se tornando dependente químico e teve que buscar ajuda para poder se tratar muita coisa foi dita aqui importante pelo Ministério Público pelo senhor doutor Antônio Jorge pelo pessoal da área da saúde mas é fundamental a gente ressaltar também a questão da forma que é feita a propaganda aqui no nosso país eu não sei se vocês se recordam de uma propaganda de uma das líderes do mercado que era um desenho de um cirizinho na praia deputado Antônio Jorge brincando com a tampinha na praia essa propaganda foi feita por João Francisco do do amor exigente foi feita por um adolescente não foi feita por um adolescente não foi feita por João Francisco não foi feita para a gente essa propaganda foi direcionada a crianças para que elas possam associar a questão do álcool a algo bacana a algo divertido a algo legal então olhando por esta por esta ótica nós temos sim que trabalhar para que regularmente para que seja proibida a propaganda como é proibida do cigarro para que a sociedade tenha um controle maior sobre o álcool como o senhor mesmo falou nós não estamos aqui pregando que ninguém beba apesar de que a comunidade terapêutica ela trabalha com abstinência existe outros trabalhos mas eu estou aqui representando a Febracte e essas famílias atendidas pela Febracte e pelas comunidades terapêuticas então eu acho que é um passo muito importante e quero deixar aqui o apoio da Febracte o apoio nacional da Febracte e dessas famílias atendidas pelas comunidades terapêuticas e que elas estão enxergando nessa comissão uma voz que representa elas uma voz que realmente venha a lutar pelo aquele anseio de que o seu filho que fica mais de quatro horas na frente da televisão não esteja exposto a esse tipo de propaganda enganosa e que vai trazer o malefício para a sua família estamos à disposição muito obrigado muito obrigado Billy pela sua permanente contribuição aqui na comissão e leve aos seus pares essa ideia talvez a gente faça uma reunião não uma audiência uma reunião para discutir essa possibilidade que o doutor Gilmar colocou de uma representação ao Ministério Público Federal e quem sabe a Ferbacti pode ser signatária dessa representação muito bom nós vamos depois levar isso adiante vou passar a palavra a nossa colega da saúde mental de contagem a Luísa Mara coordenadora da saúde mental de contagem está aqui também representando o secretário Bruno secretário municipal de contagem boa tarde sobre o projeto a gente considera uma iniciativa nós da saúde mental eu vou falar em nome de uma política inclusive porque eu estou nela há 20 anos e na nossa trajetória a gente observa principalmente na clínica da infância e juventude cada vez maior a chegada de adolescentes com a questão do uso abusivo de álcool e sendo este um dos nossos maiores desafios na política de saúde mental a gente tem desafios como o crack a maconha outras drogas múltiplas drogas mas o álcool ainda é nosso maior desafio porque é o de mais fácil o acesso é lícito e em qualquer lugar por mais que seja proibido ele está acessível todo mundo pode ir num bar e conseguir uma uma cachaça ou uma cerveja ou qualquer tipo de substância alcoólica e isso na juventude é algo avassalador a gente a gente tem o Marcelo falou muito bem disso da questão do desastre que acontece quando um jovem abusivamente faz uso da substância e nos nossos serviços também a gente tem paciente que tem um surto psicótico na adolescência às vezes por causa de abuso de álcool e isso não tem retorno um trauma pode ter retorno um surto psicótico nem sempre vai ter e sobre a questão da propaganda quando a gente faz psicologia minha formação é psicóloga a gente tem uma disciplina que chama análise transacional e nessa disciplina que é uma disciplina da propaganda ela faz justamente o treinamento da gente para o que estimula o ser humano então quando acontece uma propaganda essa propaganda sabe exatamente o que ela vai falar para aquele sujeito então assim eu vou ser alegre porque eu vou beber cerveja eu vou me divertir porque eu vou beber cerveja eu vou me entrosar mais porque eu vou beber cerveja e é o que o adolescente o jovem ele entende é isso que ele entende eu vou ser legal porque eu vou beber e vou ter uma uma consciência legal vou me entrosar melhor eu lembro de atender um adolescente de 13 anos que eu trabalhei num ambulatório de doenças sexualmente transmissíveis por um tempo e acho pertinente dizer disso também ele tinha 13 anos chegou para mim soropositivo eu que entreguei o diagnóstico a ele dizendo fui a uma rave usei muita bebida não usei outras drogas só bebi muito e agora eu apareço assim mas era muito legal beber era a única forma que eu tinha de me entrosar e o jovem vai perdendo muito o sentido da socialização de outra forma e vai passando muito para a questão do eu só consigo conviver se eu beber então assim o estímulo da propaganda ele é grave e a gente só tem a noção da gravidade disso quando a gente começa a atender esse público então quero agradecer pela iniciativa porque nós na saúde mental sabemos o quanto isso é importante e nós também estamos dispostos a estar incentivando o projeto e estar frente a isso muito obrigado Luísa pela sua contribuição também com essa vasta experiência clínica também na gestão vamos todos nos alinharmos cada vez mais nessa iniciativa nós falamos da finesse das propagandas da sua capacidade outro dia alguém me chamou atenção para um grupo de pesquisa fala da indústria da propaganda relativa ao cigarro mas é um caso muito interessante nós tivemos esse êxito na luta contra o tabaco e por fim consagramos a contra-propaganda no próprio maço de cigarro que aparecem aquelas fotos do sujeito entubado com câncer e tal aquilo não influencia quem fuma incrível mas influencia quem não fuma então é muito relevante e aí esses rótulos são pactuados através do Conar entre a indústria e acho que os órgãos reguladores principalmente da saúde e uma dessas propagandas pactuadas era um conjunto de fumadores com uma criança no meio em tese para passar aquela mensagem olha fumar afeta as crianças aquela ideia do fumante passivo quando o grupo de pesquisa levou essa foto para as crianças e perguntava o que elas sentiam a ver aquela foto elas sentiam vontade de fumar porque toda criança quer ser um adulto então olha assim o refinamento e um outro caso excepcional desse refinamento da indústria no sentido de parecer até nas suas iniciativas vamos dizer assim socialmente relevantes que eles tentam dizer que são socialmente relevantes é um conjunto de um desenhista muito querido famoso uma pessoa super do bem que foi contratado pela Ambev para fazer um conjunto de gibis voltado para o público infantil para dizer do risco da bebida aí numa dessas vou acabar denunciando o autor ele não tem culpa disso tem lá o Cascão com o pai trabalhando e o pai assim lá martelando alguma coisa muito suado o Cascão ali olhando o pai tentando participar da atividade uma cena emocionalmente muito empática para todos nós e aí o pai do Cascão desce da escada mais ou menos assim e vai lá e tem uma cerveja daquela assim suada ele está trabalhando primeira associação você merece um prêmio tomar uma cerveja a segunda associação o Cascão quer tomar um gole aí o pai fala não meu filho isso você vai fazer quando tiver 18 anos então ele já vaticinou o menino dizendo você vai beber também aos 18 quer dizer não tinha nada de bonzinho no gibi no sentido toda a mensagem subliminar da propaganda é no sentido da indução do valor da bebida para a sociedade e que o jovem vai beber também não tem escolha não espera com 18 anos você vai beber então realmente é um refinamento muito grande os nossos adversários são muito sofisticados aliás a propaganda brasileira é admirada no mundo inteiro os publicitários são de uma enorme competência isso não é um demérito eles estão fazendo o jogo do lado deles cabe a nós agora nos contrapomos nós vamos ouvir agora com muita satisfação o Almir da Casa Azul também é uma pessoa muito presente aqui tenho satisfação sempre de ouvir o Almir aqui na comissão uma boa tarde nobre deputado a todos presentes quando se fala de álcool eu sou filho de alcoólatra também alcoólatra aos 7 anos eu tomei o meu primeiro porre então quando se fala de cascão vendo uma cerveja gelada congelada eu lembro da minha infância porque a criança ela é curiosa então ver os pais fazendo o que é fazer como que eu me tornei um alcoólatra levando a cerveja para minha mãe ou acendendo o cigarro para ela no fogão eu despertei em mim um vício só que eu não fiquei na cerveja eu fui para a cachaça da cachaça eu fui para a cocaína da cocaína ao crack a cachaça fez um trabalho no meu organismo proporcionando o que? dois litros de cachaça por dia eu pesava 60 quilos aí você imagina como que eu não fiquei eu não fiquei com corpo esbelte barriga cresceu quando eu enxergava meus pés a realidade de hoje é que os governantes aqueles que estão lá em cima sendo influenciados pela Ambev e outros mais eles não estão enxergando o problema que está causando aqui embaixo com a nossa juventude sendo destruída pelo álcool e aí começam as portas de outras drogas que vai tornando-se assim a incapacidade do jovem aí aonde que trata não tem mais financiamento mas a porta para o alcoolismo e outras drogas estão escancaradas é lutar parabéns pela iniciativa estamos juntos em prol da vida em prol da família em prol aí de levar adiante essa bandeira às vezes não só de sobriedade mas também de conscientização aos nossos lares aos pais conscientizados entendendo que beber é uma coisa incentivar o seu filho é outra se minha mãe tivesse chegado para mim quando eu estava com oito, nove anos e falava meu filho a bebida não vai te matar mas ela pode proporcionar em você um quadro que em mim gerou que é a doença do alcoolismo não conseguir viver sem ele talvez eu não teria sido um alcoólatra só que ela falou que eu ia morrer eu vi ela bebendo e vi ela fumando mas ela não morreu eu também embarquei naquela e aí o resultado em mim foi castatrófico eu me tornei um alcoólatra eu perdi tudo aquele pouco que eu tinha construído eu perdi e para me reconquistar foi doloroso então estamos juntos vamos caminhar e se Deus quiser nós vamos alcançar aí que é proibir sim a propaganda na televisão no rádio onde que for incentivar as nossas crianças ao retorno às escolas sóbrias e bem educadas para que nós consigamos aí um futuro melhor não só para Minas mas como o Brasil muito obrigado sempre pelo seu sua contribuição e seu testemunho vamos ouvir agora a Cristiane que está aqui representando o nosso colegiado secretário municipais de saúde de Minas Gerais boa tarde a todos boa tarde deputados primeiramente eu gostaria de agradecer o convite em nome do nosso presidente Eduardo que por compromissos firmados anteriormente não pude estar presente e o Cosense faz presente aqui nesse momento para esse assunto de grande relevância para a saúde pública não só de Minas como do Brasil e a gente está aqui para ouvir e para discutir esse tema apoiando firmemente tudo que já foi dito aqui que acaba recaindo sobre a saúde pública realmente dos municípios muito obrigado Cristiane leve também ao Eduardo o nosso agradecimento e sinalize que nós vamos convidar todos então para essa iniciativa do Gilmar de pensar numa representação junto ao Ministério Público Federal vamos ouvir agora o Marcelo presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas de Belo Horizonte muito obrigado pela presença viu Marcelo bom agradeço o convite gostaria de saudar aos novos deputados aos presentes parabenizando aí nosso presidente Antônio Jorge pela proposição desse projeto de lei 4729 em 2017 eu me amparo aqui na fala do doutor Marcelo doutor Lincoln da gravidade do consumo de álcool da presença do álcool na nossa sociedade isso eu acho que a gente chover no molhado dizer dos prejuízos que são claros se a gente pergunta as famílias aqui na rua da nossa sociedade quem conhece alguém que tem um grave problema relacionado a esse consumo todos nós conhecemos ou temos na própria família a presença de um grave prejuízo relacionado a essa substância então parabenizo ao senhor Antônio Jorge pela proposição do projeto nas falas dos presentes parabéns professora pela colocação muito bom ouvir notícias boas de fora não só sangrentas mas as notícias que a senhora trouxe da atualização dessas leis pelo mundo nos trazem um vento de esperança de que há mais pessoas mundo afora pensando no mesmo sentido eu acho que essa sensibilização da sociedade quanto a essa mudança cultural que necessitamos fazer em nosso estado em nosso país ela é muito necessária até porque a coragem para se apresentar um projeto de lei desse diante eu ouvi tanto a palavra lobby aqui qual poderio é esse que a gente está lutando contra e que está presente a ponto de flexibilizar uma legislação quando dos jogos da FIFA isso me deixa muito triste e já que não temos ainda incentivo suficiente a outros tipos de repertório que a gente consiga ampliar esse repertório às nossas crianças aos nossos adolescentes com o maior incentivo ao a cultura em outros aspectos que a gente não consiga ainda em igual medida incentivar nossos jovens e crianças a literatura a ir brincar na rua a resgate das brincadeiras antigas ao teatro cinema a pracinha e a gente tem esse poder da mídia da televisão e do rádio invadindo as nossas casas é um aparelho eletrônico com esse poderio bélico se a gente ainda não consegue em igual medida favorecer incentivar esses jovens e essas crianças ao esporte à bicicleta ao convívio social de vizinhos que é um fator protetivo e preventivo esse projeto é realmente de extrema necessidade e conte com o apoio do Conselho Municipal de Belo Horizonte nessa empreitada desejando aqui realmente um aporte de coragem e de bênçãos nessa nessa messe conte com a gente obrigado Marcelo e obrigado muito obrigado a você da mesma forma já estimular que você discuta com os pares do Conselho essa possibilidade da nossa representação e nós vamos procurar todos muito em breve queria perguntar se a colega do movimento Direito na Escola quer fazer uso da palavra você poderia falar o seu nome também eu estou sem o seu nome aqui desculpa a indelicadeza Oi boa tarde meu nome é Ariane Vettorazzi eu sou advogada e faço parte da comissão OAB vai escola e essa comissão da OAB de Minas ela desenvolve um programa chamado Direito na Escola como que funciona esse programa são advogados que se reúnem e dão aulas de direito e cidadania ética para crianças e adolescentes de todo o estado de Minas e essa é a Marcela ela também é advogada também é membro e professora titular do programa e a gente leva essas lições de vida mesmo para essas crianças e adolescentes esse trabalho é todo voluntário então a gente não recebe por isso e a gente o principal objetivo desse programa é incluir na grade curricular regular das escolas uma disciplina de direito voltada para a formação cidadã dos alunos das crianças e que seja um profissional do direito que esteja lá apto a ensinar a dar essas lições para elas então atuando como professores nas mais diversas áreas de Belo Horizonte inclusive nos interiores de Minas também a gente percebe que o alcoolismo exerce uma influência muito grande sobre as crianças sobre os adolescentes principalmente porque muitas vezes ele começa na casa dessa criança pelos pais a gente sabe que a propaganda pode ser uma das causas não é a única mas pelo menos existe um esforço para combater de todas as formas e tentar parar todas as arestas que causam esse problema não no nosso país mas também um problema mundial como muitos de vocês já citaram e já bem disseram então gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui em nome da OAB e gostaria de falar mais uma coisa obrigada muito obrigado viu obrigado a vocês desculpe a fada da citação estava aqui assim Ana Cristina e Ariane é isso Ana Cristina não é? Marcele Marcele e Ariane Ana Cristina está bem muito obrigado pela presença e vamos aí cada vez afinar mais os nossos contatos e ver o que a gente também pode no sentido aqui da Casa Legislativa no sentido do apoio ao trabalho de vocês vamos ouvir agora o nosso amigo João Francisco do Amor Exigente está sempre aqui conosco também obrigado deputado como sempre é um prazer participar dessa comissão eu estou nessa comissão desde que ela começou comissão provisória chamava então desde sempre a gente vem na representação do Amor Exigente que a gente fala por famílias não é? eu estou no Amor Exigente há 15 anos eu tenho a formação em psicologia especialização em dependência química e todo o meu trabalho se volta muito para esta preocupação o que a família desempenha que papel a família desempenha todo esse processo a propaganda ela realmente ela não é voltada para adultos a propaganda é voltada para crianças para não usuários não há resta a menor dúvida tivemos um contato com o professor que ela é da agência europeia então os estudos todos mostram que não existe propaganda para quem usa existe propaganda para quem não usa o uso do bebido alcoólico é bastante inseminado no trabalho que eu fiz da minha especialização eu trabalhei em escolas e nós tínhamos 37% de incidência de uso de álcool em crianças de 11 a 17 anos mesmo considerando que em nosso país é proibido o uso ou venda pelo menos para essas pessoas essas crianças o outro fato interessante eu tenho um sobrinho que mora em Nova York e recentemente ele estava trabalhando negócio de cozinhar estava trabalhando numa casa que fazia comida e ele estava comentando comigo que realmente ele teve que sair porque é um grande incentivo às casas que vendem comida é o uso de bebidas alcoólicas e lá para que você pudesse vender bebida alcoólica você tem que ter uma licença especial que é renovada de seis em seis meses ano a ano para que a pessoa possa vender bebida alcoólica existe algumas restrições interessantes também que você não pode oferecer bebida alcoólica em lugar que haja visibilidade é só fechado em lugar onde só pessoas maiores possam ter essa visão e esses países importantes do mundo tem isso também não é que você não pode consumir bebidas alcoólicas à vista de crianças por isso que a gente aprende a beber em casa Almir porque a gente vê papai e mamãe bebendo dentro de casa papais e mamães não foram incentivados a ter algum tipo de precaução com relação à bebida alcoólica uma vez que seus pais eram responsáveis de alguma forma não havia abundância de bebida a ser oferecida então aquele comedimento que você tinha na casa do vovô na casa do papai não tem então eu acabo bebendo o resto da cerveja quando alguém não vai lá assim de uma forma muito convidativa e coloca o biquinho na espuminha da cerveja para você aprender a ser homem então você tem que beber cerveja antes a família é origem e é o destino de todo esse malefício não é hoje eu estava com uma senhora que é casada há 52 anos com um alcoólico nos últimos 12 anos ela está comigo a vida do alcoólico ficou mais enfermizada e a vida dela tem uma qualidade muito melhor porque algumas regras foram impostas e ele está achando que é preferível não beber para poder viver com a mulher do que viver com ela tendo bebido e essa é a nossa mensagem nós não devemos nos esquecer deputado da família nesse caso ela é a maior prejudicada se os 304 mil dependentes e abusadores de álcool em Belo Horizonte tiverem pelo menos três pessoas da sua família que se preocupam com esse uso abusivo de álcool nós temos um milhão de familiares que não fazem uso de bebida alcoólica e estão sofrendo por causa disso e propaganda de mulher de corpo bonitinho e rapaz estanquinho não vai fazer nenhum benefício para essa nossa cruzada e nem vai evitar que um jovem não se interesse por fazer uso de bebida inclusive dessas coloridas adocicadas que hoje estão no mercado que são muito sucesso no meio da criançada e que parecem inocentes mas tem o dobro de álcool que a cerveja comum tem amarga e ruim que eu tive que aprender a tomar para virar homem aquele negócio muito obrigado muito obrigado pela oportunidade conte conosco e eu darei visibilidade disso no Brasil inteiro através dos nossos mais de mil grupos pelo Brasil afora em todos os estados da federação dessa iniciativa como desde a primeira hora da campanha cerveja também ao que a gente estava presente muito obrigado nós sabemos podemos contar com o amor exigente principalmente com a sua diligência viu João passar a palavra a Ângela também com muita satisfação tem contribuído aqui na nossa comissão boa tarde boa tarde meu nome é Ângela eu estou aqui como usuária eu sou uma alcoólatra eu sou uma alcoólatra exclusivamente de cerveja por isso que um dia eu vim aqui a convite de não sei quem eu caí aqui de paraqueda quando eu vi assim cerveja também é álcool como assim que estão falando essa idiotice claro que cerveja também é álcool aí eu sentei ali na salinha para tomar um café e fui pesquisar na internet aí que eu fui descobrir que cerveja não é álcool eu falei porra então eu não sou alcoólatra eu sou o que? eu sou gulosa? porque diz que é alimento funcional eu falei Jesus Maria José eu bebia 36 latinhas para me alimentar então aí eu fiquei tão escandalizada com aquilo que eu aprofundei no estudo e eu tenho grupos no Facebook grupo secreto onde eu trabalho com codependente porque eu sou codependente do meu marido e meu marido usou droga durante 37 anos meu marido é um adicto cruzado então tem 3 anos e 8 meses 2 anos e 8 meses que ele está limpo eu estou limpa desde 2012 então eu falei meu Cristo amado é o fim do mundo e eu cheguei aqui totalmente horrorizada né deputada porque é uma coisa tão inusitada e assim depois que eu parei de beber que meu marido está sóbrio lá em casa eu impus alguns limites quando tem festa é a família leva cerveja eu não compro e podem beber porque afinal de contas o problema é comigo não é com a minha família né então quem não pode beber sou eu e o meu marido e os meus filhos não podem tocar nada que seja droga os pequenos que eu ainda controlo né a outra mais velha um dia eu deixei o cachorro lambear a boca dela ela nunca mais bebeu também então eu impus isso e falo com eles gente façam tudo menos usar droga porque senão vocês vão me destruir porque eu convivi com o seu pai 25 anos de casada foram 20 anos de tormento na minha vida eu tive pouco tempo de ativa eu tive uns 8 9 anos ele tem 35 36 não sei de ativa de tudo que é droga até que ele virou mendigo e eu fui estudar sobre a doença porque eu precisava tirar ele de lá então e ele começou claro no álcool também quando eu conheci ele 25 anos ele cheirava cocaína e bebia uísque e eu tomava cerveja ali com ele moderadamente até que talvez para camuflar um relacionamento destrutivo lembrando que eu sou filha de alcoólatra também eu comecei a beber mais até que eu cheguei a beber 36 latinhas por dia eu era quase um carro e assim de glamour não tem nada as mulheres ficam buchudas ficam feias barrigudas peitudas tudo estenca então é horrível aquela propaganda horrorosa aquelas cervejas coloridas incentivando a criança eu vejo jovens falando hoje eu vou beber a verde eu falei porra não bebe nenhuma não rapaz isso é porcaria isso vai te levar para o buraco não vou beber só duas só duas daí dá para as duas ele resolve beber a verde amarela vermelha é um arco-íris de cores que tem essas porcaria de áis e áis tem 10% de álcool se não me engano 10% da tabela Gay-Luzac então eu sei que o vinho tem 11% eu acho que essas áis tem menos deve estar em torno de 8% 12 12 nossa então é Skolbitz é famosa também o povo chega lá em casa com isso eu falei Jesus eu fico assim mas então deputado é isso eu estou aí junto com a comissão pronta para o que der e vier e a minha história é essa eu sou adicta de álcool eu sou exclusivamente de cerveja eu nunca gostei de beber outra bebida nunca bebi nada que não fosse cerveja então cerveja é droga é álcool sim e me levou para o fundo do buraco a ponto de eu ficar paralítica muda sem controle de tronco sem controle de membros inferiores usando fralda foi quando eu cheguei no fundo do poço e falei ou eu paro de beber ou eu morro e depois eu descobri que o fato de eu ficar paralítica não estava relacionado diretamente ao meu consumo e sim ao consumo do meu marido de droga eu tive uma depressão por ser codependente dele que é o amor exigente aí então assim para mim é tenebroso isso cerveja no final muito obrigado pela sua contribuição seu testemunho de vida muito rico e muito exemplar e sempre você contribui aqui vou contar um caso rápido do Ays antes de falar as últimas duas inscrições nesse lobby que foi feito para inserir esse artigo participou a indústria do vinho do Rio Grande do Sul a indústria cervejeira e antecedeu a esse lobby um estudo da indústria de destilados isso tem a ver um pouco com a minha geração eu já estava na faculdade saindo é saindo já da faculdade já há algum tempo mas a juventude estava usando muito vodka e quando o Elias protocolou o projeto e começou a tramitar fazendo a restrição a indústria da vodka ensandeceu nós reduzimos o consumo de vodka no Brasil nos últimos anos na época era maior Vostok da vida um monte de nome Bebida Invisível tinha propaganda assim escandalosa na TV e aí eles viram que ia ter a restrição que era inevitável que a propaganda ia acabar e bolaram então participaram desse lobby dos 13% para encaixar o Ice que é uma vodka diluída e focada no jovem então assim como disse a professora Ana a indústria ela trabalha cientificamente na questão da cerveja há mais de 30 anos foi feito um estudo mostrando que o consumo de cerveja no Brasil dependia de dois fatores o econômico se aumenta a renda tem chance de vender mais cerveja e principalmente cresceu o consumo em dois segmentos que ainda eram refratários que eram os jovens e as mulheres e tem um dado dessa pesquisa do conhecer e cuidar que é muito impressionante porque a minha geração a diferença das mulheres e dos homens da primeira dose da primeiro contato com a bebida era grande de 3, 4 anos entre os homens e as mulheres hoje a idade de entrada no uso de bebida alcoólica para as mulheres e para os meninos e para as meninas é o mesmo porque a indústria foi muito efetiva nesse ideário da feminização da sensualização do consumo da cerveja nós temos duas contribuições aqui do público eu queria pedir que viesse o microfone ou tem microfone lá fora que é a Missão Onda a Trute da Arte e a Cintia Mara não, fala aqui a chama é, tanto faz Boa tarde a todos cumprimento a mesa em nome do deputado Antônio Jorge que é um parceiro nosso aí estamos juntos em alguns trabalhos meu nome é Leomar faço parte da Missão Onda e a gente faz vários trabalhos dentro de Belo Horizonte e cidades do interior também e é um tema bem relevante e na realidade a minha colocação não é uma pergunta e é bom quando a gente está engajado na mesma luta que a minha fala está muito em cima do nosso companheiro do amor exigente nós fazemos um trabalho missionário de conscientização e a gente percebeu que nas praças de Belo Horizonte grupos de jovens se reúnem para beber há mais ou menos 20 dias atrás nós estávamos na Praça do Papa Praça da Liberdade e grupos assim de adolescentes 11, 12, 13, 14 anos e a gente que está na ponta é muito triste ver o poder executivo talvez não agindo da forma que deveria agir ninguém aborda ninguém a coisa corre solta mesmo e como a nossa fala está muito em cima do amor exigente é a preocupação com as famílias porque é louvável essa PL deputado mas a preocupação com as famílias é uma coisa que talvez doa mais na gente por quê? porque a mesma mãe que incentiva o mesmo pai que incentiva o seu filho a fumar e a beber é o mesmo que amanhã está pedindo socorro pelo amor de Deus interna o meu filho e como bem disse o testemunho da nossa companheira ali muitas vezes por falta de informação não sabia ou não sabe o que fazer então assim quero agradecer muito o convite de estar aqui a gente quer assim sempre que possível estar contribuindo mesmo a gente faz um trabalho dentro das escolas de conscientização de prevenção atuamos como secretário dentro de Esmeraldas a gente pôde falar com quase 6 mil alunos sobre a dependência química e infelizmente a coisa começa dentro de casa então assim a gente faz um trabalho com as famílias também então assim é muito bom saber que a gente que está na ponta tem um suporte desse de lei que vai mudar algumas coisas que vai isso traz esperança para a gente então quero parabenizar o deputado parabenizar a comissão e incentivar todos a continuarem aí a luta é grande é um desafio mas a gente acredita sim por isso que trabalhamos com a prevenção e a gente crê que a gente pode resgatar os nossos jovens para a arte para a cultura e não perdê-los para o álcool ou para qualquer tipo de droga como bem disse o professor ali do amor exigente a propaganda é para quem ainda não está fazendo uso porque quem já está usando já era então tem uma massa de 11, 12, 13, 14 anos que está começando a experimentar agora então isso traz uma preocupação e se nada for feito agora daqui a 3, 4 anos esses os pais desses adolescentes vão estar ligando para mim vai estar ligando para você vai estar ligando para você e dizendo pelo amor de Deus interna meu filho que eu não sei o que fazer né então assim parabeniza a todos pela luta deputado conte com a gente estamos juntos nessa luta aí e tenho certeza que vai dar certo vai dar certo a gente tem que acreditar e ter esperança nessa juventude aí Deus abençoe obrigado parabéns pelo seu trabalho para o seu grupo né e vamos ouvir agora a Cíntia ei Cíntia tudo bom deputado boa tarde a todos da mesa a todos que estão aqui eu queria fazer duas colocações meu nome é Cíntia eu sou técnica de política pública sobre drogas e adequação e qualificação instituição de terceiro setor e eu tenho me deparado dando assessoria às comunidades terapêuticas porque eu já trabalhei como diretora de secretaria de política sobre drogas em Esmeraldas e hoje eu trabalho dentro das comunidades quando você faz aquele questionário com né o indivíduo como que começou qual foi o início 99% dos casos é bebida ela vem primeiro com o cigarro qualquer outro tipo de droga e o mais engraçado de tudo que foi o que a colega lhe colocou eles não colocam eu olha eu comecei com cocaína mas antes você nunca bebeu não eu bebia mas a droga que eu comecei era cocaína eu falei não mas a bebida é uma droga querido então assim eles não tem a noção que a bebida é tão é uma droga tanto quanto as outras drogas eu falo pra eles olha a bebida o cigarro é uma droga lícida né então assim a gente se depara com isso todos os dias até mesmo quando a gente estava na subsecretaria quando fazíamos parte do cartão aliança é a mesma é a mesma situação que a gente se deparava todos os dias e hoje eu vejo dentro das comunidades que a abstinência do álcool é muito mais agressiva do que de qualquer outra droga então assim isso é muito sério né os delírios as alucinações e todas as questões em questão ao alcoolismo é muito sério então as pessoas eu acho que se nós enquanto né população não conseguimos fazer essa questão de proibir nós temos que conscientizar as nossas crianças que a droga a bebida é uma droga né o alcoolismo é uma questão de dependência química tanto quanto de outras drogas e muitas vezes eu acredito que o senhor fala que o povo perece por falta de conhecimento e realmente sem dúvida nós perecemos por falta de conhecimento então assim que nós possamos tentar pelo menos deputado conscientizar as pessoas que a bebida é uma droga que o cigarro é uma droga só é lícito a diferença é só essa né muito obrigado viu uma boa tarde obrigado Vicente obrigado também pela sua contribuição há mais uma pessoa né quer a gente falar gente boa tarde eu trabalho com jornalismo queria dar só uma informação rápida fala o seu nome pessoal te conhecer meu nome Luiz Antônio Zanon o pessoal fala Luiz do Mosaico o teu jornal chamado Mosaico a informação é sobre um personagem que tem ampla afinidade com o tema que está sendo tratado aqui eu publiquei uma matéria com o senhor que é o morador de rua mais idoso do Brasil 100 anos de idade praticamente vivido nas ruas de BH e faz 101 anos dia 8 de dezembro agora só que a vida dele é uma coisa portentosa uma das coisas que ele desenvolveu passando fome as privações todas nas ruas foi tirar crianças da prostituição meninas de 9, 10, 11, 12, 13 anos e pessoas de vício de droga e de alcoolismo ao longo da vida dele em enorme medida ele dedicou a vida dele a isso quer dizer ele sem condição nenhuma nas ruas e tirou foi muita gente dessas situações quer dizer na verdade o que ele tinha era só uma coisa a questão do sentimento porque ele não tinha uma outra estrutura que possibilitasse ele a desenvolver isso então eu acho que é importante registrar isso aqui porque além da questão das políticas públicas de todo o trabalho institucional em cima disso eu acho que a gente tem que trabalhar com uma coisa chamada sentimento e que ele fez a vida inteira privado de tudo e tirou foi muita gente fez inclusive muito morador de rua voltar para casa tem muita gente que era só essa informação rápida depois quem quiser eu tenho uma matéria que eu publiquei sobre ele aqui ou se quiserem acessar o blog Luiz do Mosaico Luiz com Z que aí vocês vão ver a matéria com ele lá inclusive levei a Rede Minas a TV Brasil a Rádio Tatiá e a TV comunitária fazer matéria com ele os links estão lá é uma vida apaixonante obrigado Luiz obrigado e eu acho que nós tivemos contribuições muito importantes vamos acolher a todas as questões de ordem jurídica as questões no sentido de um movimento social quero dizer a todos que nós vamos procurá-los nessa direção da sugestão do doutor Gilmar e antes de encerrar eu quero então passar aqui consultar a mesa se alguém quer fazer uso da palavra do doutor Gilmar deputado Dilson não não tem tem alguma coisa é o vídeo ou são aquelas imagens então só para a gente encerrar para sair com essa imagem que acho que nos fortalece a gente nas palestras do cerveja também álcool a gente tenta lembrar as pessoas do abuso da propaganda o tema é desse redondo dessa cerveja essa publicitária conseguiu transformar duas garrafas de ponta cabeça num bumbum ali no sentido essa fez muito sucesso virou uma atriz agora nas novelas não sei é uma moça muito bonita na realidade vocês estão vendo ali na marca d'água volta para mim volta para mim faça a sua escolha a gente quase não consegue enxergar porque todo mundo olha a mulher não tem lá aquela e aí a escolha é subliminar não é o sexo é se quer em garrafa ou se quer em lata então são mensagens realmente que não guardam nenhuma relação com o CONAR o nosso órgão regulador da propaganda ele diz que as propagandas devem enaltecer as qualidades do produto como a Ana mostrou aqui na França essa ela tem então o símbolo da ingenuidade da pureza a Sandy que todo mundo associa a dupla Sandy e Júnior fizeram muito sucesso ela tem todo o direito de amadurecer e virar uma mulher poderosa mas se prestou um papel muito ruim essa coisa o nome da cerveja devassa quer dizer a gente tem vejam só a lei 9294 que não pode haver associação com temas ligados ao sexo e a cerveja chama devassa e a propaganda absolutamente sexualizada essa é um é um primor de abuso é uma mulher linda num momento maravilhoso da sua vida uma grávida uma gestante muito bonita bronzeada primeiro olha o tamanho do copo em primeiro plano então assim é a associação gravidez é bonito mas cerveja não é problema com a gravidez aí para a empresa volta lá só um pouquinho você está com uma pressa não alcoólico está escrito na vertical em letras que quase não dá para você perceber então é uma propaganda de uma cerveja não alcoólica mas seguramente o que a indústria quis passar é a associação que pode beber inclusive na gravidez é uma excrescência pode passar aí tentando colocar alguma ideia de virilidade tentando fazer uma brincadeira com a questão da cerveja as mulheres encantadas ali com o sujeito mas na realidade o que ele estava mostrando era uma caixa de cerveja pode passar essa é um supra sumo eu sempre digo nós temos um aprendizado social o brasileiro com o movimento negro os afrodescendentes nos mostraram um caminho nós somos temos o racismo no nosso DNA uma hipocrisia dizer que nós somos um país racista temos uma história escravagista que é uma mancha na nossa história e o movimento negro nos mostrou um caminho de muita maturação de respeito de autovalorização da história e eu não sei como não há uma revolta é pelo corpo que se conhece a verdadeira negra para fazer propaganda de uma cerveja escura quer dizer sexista machista racista é uma coisa assim insuportável então acho que eram só alguns exemplos para dizer a luta é muito grande a indústria é muito poderosa mas essa é a nossa fortaleza é muito óbvio que existe um abuso existe uma contramão do interesse social e vamos fazer muito esforço para que esse projeto prospere estive hoje com o presidente da comissão de constituição e justiça possivelmente o relator do projeto vai ser aqui uma pessoa muito importante o deputado Bonifácio Mourão que é um constitucionalista foi relator da nossa lei orgânica estadual e a gente viu Dilson como primeira batalha nós precisamos ganhar a comissão de constituição e justiça porque aí o assunto vai ficar num outro relevo e vamos acolher todas as sugestões na justificativa aquilo que foi dito aqui e vamos partir para outra estratégia colocada de forma brilhante pelo doutor Gilmar que é a questão da representação nós vamos liderar esse processo de buscar as assinaturas nessa representação doutor Sazú doutor Marcelo alguma palavra final eu quero muitíssimo agradecer a todos dizer do meu enriquecimento pessoal dessa comissão com esse trabalho desejar um bom retorno a todos eu tenho uma formalidade aqui que eu sempre esqueço de falar no final cadê minha cola aqui gente você já decorou mas eu não está aqui cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos obrigado a todos obrigado a todos